Item 5, processo 48.500, 57, 67, 2012 e 62. Recurso administrativo interposto pela AES Sul, do Argaúcha de Energia e S.A., em face do AI 1036 de 2013 da S.F.E., que aplicou as penalidades de advertência e multa em decorrência de fiscalização, que objetivou verificar o cumprimento de legislação em vigor e do contrato de concessão na área de qualidade do fornecimento da energia. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. Com objetivo a verificar a observância, a legislação em vigor e ao contrato de concessão na área de qualidade do serviço público de distribuição de energia elétrica pela AES, distribuidora Argaúcha de Energia, a S.F.E. realizou fiscalização entre 26 e 30 de novembro de 2012 na área de concessão da concessionária. Em decorrência da ação de fiscalizatória, a fiscalização da ANEL decidiu emitir o auto de infração 1036, de 16 de outubro de 2013, pelo qual aplicou à distribuidora multas de R$ 2.699.500,00, correspondente a 0,12% do faturamento da concessionária entre setembro de 2012 e agosto de 2013. A penalidade foi aplicada pela constatação de infrações relacionadas à qualidade do serviço público de distribuição de energia elétrica, mais especificamente das seguintes não conformidades, conforme contou da exposição de motivos do auto de infração. Então, temos algumas não conformidades. a N2, que a ASSUL está operando criticamente o seu sistema de subtransmissão, nomeadamente os pontos de suprimento que fazem fronteira com a rede básica, pois das 59 substações de propriedade exclusiva da concessionária, 27, ou seja, 46% das substações, apresentaram problemas de sobrecarga, baixo nível de tensão de fornecimento, ausência de controle automático de tensão, limitação do atendimento em contingência e violação dos indicadores de qualidade. Acrescido a isso, e também por consequência dos desvios entre planejado e executado no programa de obras, tem ocorrido corte de cargas em sua área de concessão, e que tem causado tempo de desligamento elevado. A não conformidade N4, a ASSUL não está observando na operação de seu sistema de distribuição o critério de tensão de alimentação adequada, e não está atendendo também o critério de carregamento de alimentadores definido pela própria área de planejamento. Na N5, a ASSUL está operando parte do conjunto de transformadores de distribuição com carregamentos acima do limite crítico de 130% em relação ao carregamento nominal. Sobre a N9, a ASSUL, no período fiscalizado, em alguns processos não realizou medição instantânea durante a inspeção técnica referente às reclamações de consumidores associadas a níveis adequados de tensão. Em outros, não comunicou ao consumidor o resultado da medição instantânea, na totalidade da amostra. Não informou ao consumidor que o prazo máximo de 48 horas realizaria a medição de 168 horas. Vários processos sem enviar ao consumidor o laudo técnico com os resultados completos das medições obtidas, descumprindo o regulamento. A N10, a ASSUL não efetuou a regularização dos prazos regulamentares em alguns processos, conforme estabelece a seção 8.1 do módulo 8 do ProRest nos itens 2.12. A N11, a ASSUL não entregou aos consumidores carta de regularização do nível de tensão dentro dos prazos. Isso é um transtorno para o consumidor que tem seus equipamentos que estão funcionando de forma adequada, em função da variação, sobretudo deve ser o afundamento do nível de tensão. Então a concessionária tem que ir lá verificar e tem que entregar o laudo. A N13, a ASSUL não executa o acompanhamento e o controle do programa de manutenção preventiva dos sistemas de subtransmissão, com consequências diretas no agravamento de segurança da operação do sistema. A N14, a ASSUL não cumpriu o programa de manutenção da subestação de 2010 e 2011. Não possui controle sobre o programa de manutenção preventivo, conforme atestam as notas de manutenção abertas em 2010 e 2011. A N15, acerca das inspeções das subestações, os problemas relatados na constatação C21 demonstram descumprimento dos dispositivos. E vamos abordar aqui na fundamentação do voto. E a N16, o problema relatado na constatação C24 demonstra o descumprimento dos dispositivos também que vamos abordar. Então o quadro 1 apresenta a síntese das penalidades e é que tem maior valor pecuniário, a N15, que totaliza R$ 1.708.000,00 praticamente. E temos a N5 também com R$ 305.774,00. Inconformada com a aplicação da penalidade, a ASSUL protocolou o recurso administrativo e a fiscalização da ANEL em juízo de reconsideração decidiu acatar em parte os argumentos apresentados pela recorrente e por cancelar a não conformidade N2, que totaliza R$ 149.000,00, e reduziu as multas aplicadas para R$ 2.550.000,00, em total de R$ 2.699.000,00. E em 17 de fevereiro, o processo do ano passado, 17 de fevereiro de 2014, o processo foi distribuído por sorteio público a essa relatoria. E uma vez relatou da matéria, instei a Procuradoria Federal na ANEL a se manifestar e essa eu fiz pelo parecer 423, de 24 de outubro de 2014. É o relatório. Procuradoria. O relatório de recurso em face de alto de infração foi examinado pela Procuradoria por meio do parecer 423, de 2014. Aqui tem diversas não conformidades, o parecer também é bastante detalhado. São duas, foram enquadradas como advertência e as demais todas foram enquadradas no artigo 6º como infração do grupo 3. A Procuradoria, no geral, concordou com os enquadramentos, entendeu caracterizados as não conformidades, bem como concordou com a dosimetria. Então, somente em relação à não conformidade N9, que diz respeito a ações incorretas da distribuidora na verificação do nível de detenção, aqui a Procuradoria entendeu que, por se tratar de um serviço cobrável, o enquadramento deveria sair do artigo 6º, inciso 1º, de prestação de serviços, para o artigo 4º, inciso 4º, que é deixar de atender a serviços nos prazos e condições estabelecidas nas nossas normas. E que, portanto, daria uma redução da penalidade por conta do enquadramento. Então, com essas considerações, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso no que diz respeito ao enquadramento da não conformidade N9. Trata-se, então, do recurso administrativo interposto pela S-Sul e observa-se que a recorrente não negou a infração apontada na conformidade N4, decorrente da não observância e operação do sistema de distribuição ao critério de detenção de alimentação adequada e ao critério de carregamento dos alimentadores definidos pela própria área de planejamento da concessionária. Com efeito, a recorrente se restringiu a discordar do quantitativo de alimentadores com obras previstas para a conclusão em 2014. Afirmou que, na verdade, seriam 3 alimentadores com obras previstas para 2014 e que todas as outras estariam prontas em 2013. A fiscalização da NEL ponderou, entretanto, que, independente da quantidade de obras executadas, a infração apontada fora confirmada. A Procuradoria não discordou do entendimento da fiscalização e também recomendou a manutenção da não conformidade. Logo, essa relatoria julga correta as manifestações, pois, uma vez comprovada a infração, a aplicação da penalidade torna-se obrigatória para a administração por força do princípio da indisponibilidade do interesse público que está consignado no artigo 16 do Decreto 2335, de 97. Quanto à não conformidade 5, uma conformidade que tem um valor pecuniário de R$ 305 mil, um dos mais altos, decorre da constatação de que a distribuidora operava parte do conjunto de transformadores de distribuição com carregamento acima do limite crítico de 130% em relação ao carregamento nominal. A recorrente alegou que a situação identificada no verão de 2011-2012 fora atípica e que, a partir de 2013, alteraram a metodologia para a determinação do carregamento dos transformadores. Observa-se que a recorrente não negou a irregularidade, apenas discordou do quantitativo apresentado pela fiscalização sob o argumento de que alteraram a metodologia e, portanto, deveria ser alterado o percentual utilizado para a fixação da abrangência da infração. Entende-se que a metodologia utilizada para a determinação da abrangência da não conformidade foi aderente à metodologia utilizada pela concessionária à época dos fatos, razão pela qual deve ser mantida. Alterações subsequentes podem ser consideradas para fatos ou eventos subsequentes sem retroação. A N9 foi decorrente da constatação de que a concessionária não realizou medições instantâneas durante inspeções técnicas por reclamação de consumidores, não comunicou aos consumidores o resultado das medições instantâneas, não informou aos consumidores com 48 horas de antecedência quanto à data e a hora em que realizaria a medição por pelo menos 168 horas e quanto ao direito do consumidor de acompanhar a instalação do equipamento de medição e ainda não enviou aos consumidores os laudos técnicos com os resultados das medições. Observa-se que a recorrente apenas rebateu a constatação de ausência de realização de medições instantâneas. Sustentou que em outubro de 2011 procedia a instalação de equipamentos de medição por período mínimo de 168 horas. Não realizava medições instantâneas por julgar que o procedimento adotado conferiria melhor resultado aos consumidores sem qualquer prejuízo e ressaltou, contudo, que para observar o comando normativo vigente passar a partir de 2011 a realizar as medições instantâneas registradas no relatório de dispensão de campo, o RIT. Percebe-se, portanto, que a recorrente não rebateu a infração preferindo apresentar a argumentação paralela razão pela qual a não conformidade também deve ser mantida. Quanto ao enquadramento da não conformidade N9 pondera-se que tem razão a procuradoria aqui na sessão o procurador mencionou o porquê recomendou a alteração do seu enquadramento e a gente acompanha a procuradoria que argumenta que as deficiências constatadas pela fiscalização relacionam-se a ações incorretas adotadas pela concessionária ao empreender a verificação de nível de tensão por conta de reclamação do consumidor. A verificação de tensão é um dos serviços cobráveis ou seja, está lá consignado o valor na resolução 414 e dessa maneira o enquadramento mais específico da infração portanto é o artigo 4º o inciso 4º da meia 3º que assim dispõe é deixar de atender pedido de serviço nos prazos e condições estabelecidas na legislação e diante do reenquadramento proposto deve-se consequentemente rever o percentual máximo utilizado da penalidade que cai do grupo 3 para o grupo 1 com a consequente redução da multa relativa na conformidade N9 que passa então de R$ 18.959 para R$ 189 mantidos os demais critérios utilizados pela fiscalização na dosimetria observa-se que a recorrente não impugnou tanto a não conformidade N10 registrada em face da ausência de regularização dos níveis de tensão para prazos regulamentares quanto a não conformidade N11 decorrente da ausência de entrega ao consumidor da carta da regularização dos níveis de tensão nos prazos regulamentares após o exame de ambas as não conformidades N10 e N11 consideram-se que foram ambas devidamente caracterizadas devendo pois serem preservadas sobre a não conformidade N13 essa decorreu da constatação de deficiência no acompanhamento e no controle do programa de manutenção preventiva do sistema de linha de subtransmissão com consequências diretas no agravamento da segurança da operação da rede a recorrente argumenta que diversas notas de manutenção não foram encerradas pois tal atividade seria executada pelos mesmos colaboradores responsáveis pela execução do serviço de campo alegou entretanto que apesar da ausência de prejuízos aos consumidores ou a concessão alteraria o procedimento para reduzir o número de notas em aberto ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam a infração pois não comprovam que as manutenções abertas foram efetivas e tempestivamente realizadas ao contrário corroboram a ausência de comprometimento da concessionária com o programa de manutenção preventiva da rede subtransmissão elaborada pela própria concessionária assim julga-se que a não conformidade N3 penalizada com advertência deve ser igualmente mantida considera-se que os argumentos da recorrente também não foram suficientes para a descaracterização da N14 registrado pela constatação de que a distribuidora não cumpriu o programa de manutenção de substações nos anos 2010 e 11 com efeito a recorrente se restringiu a explicar o procedimento utilizado para verificar a necessidade de manutenção da linha de transmissão bem como as dificuldades enfrentadas para a execução dos programas de manutenção da sua rede de distribuição secundária e das linhas de subtransmissão noticiou que alterará o procedimento para reduzir a quantidade de notas de manutenção em aberto e passará a realizar acompanhamento mensal do programa de manutenção entende-se que tem razão a fiscalização bem como a procuradoria da ANEL ao manifestarem que a recorrente não rebateu a infração pois novamente não comprovaram que as manutenções em aberto foram efetivamente e tempestivamente realizadas e corroboram a ausência de comprometimento com o programa de manutenção preventiva das substações elaborado pela própria concessionária devendo ser mantida a não conformidade e por fim também no que diz respeito à N15 a N15 é que tem um valor percuniário mais elevado 1.708.000 em relação a N15 anotada devido a constatação de diversas infrações relativas à conservação e segurança das substações da distribuidora a recorrente alegou ocorrência do bis em idem com a N14 entende-se que não tem razão a concessionária transcreve-se a seguir exceto do parecer 423 da procuradoria que pontua que segundo mencionou a fiscalização em sede de juiz de reconsideração na infração configurada pela N14 foi avaliado o programa de manutenção da substação da concessionária no ano de 2010 e 2011 já na N15 avaliou-se o estado de conservação e de segurança dos ativos levantados pela equipe de fiscalização em 23 substações que foram fiscalizadas em loco assim no caso dos autos a análise do programa de manutenção informatizado no SAP da empresa para as substações donde restou comprovado a existência de diversas notas de manutenção preventivas e corretivas abertas e independentes é um fato autônomo e independente do de manter de forma inadequada os equipamentos e instalações da substação então não tem que se falar em bis e idem entre a N14 e a N15 já pela não conformidade N16 foi imputada a concessionária infração relacionada a operação e manutenção inadequada dos equipamentos em face da identificação de situações potenciais de risco operacionais em relação a rede elétrica com pendência de proteção onde preventivamente deveriam constatar defensas a recorrente questionou o embasamento legal da não conformidade pois a NBR 14.885 de 2014 não determinaria onde está lá a defensa mas apenas como construí-las e solicitou cancelamento da não conformidade verifica-se que tanto a SFE quanto a procuradoria da ANEL ponderaram que a irregularidade apontada encontra amparo na lei 8987 de 95 no contrato de concessão cabendo a concessionária verificar constantemente a existência de risco operacional à rede elétrica e zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação de serviços inclusive instalando defensas em pontos críticos cuja situação de risco não possa ser afastada de outra maneira logo deve subsistir a AN16 e a propósito da dosimetria adotada na fixação das multas relativas a não conformidade verifica-se que os valores correspondentes a percentuais muito aquém do máximo de 1% previsto na resolução 63 para inflação do grupo 3 dessa maneira ao contrário do alegado pela recorrente a dosimetria utilizada na fiscalização elas foram isonômicas proporcionais razoáveis não havendo razão que indique a necessidade de reforma e com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500 005767 2012 62 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela ISSU e no mérito taliparcial provimento para reduzir as multas impostas pelo alto de infração nós mudamos a AN9 de enquadramento só que eu acho que esse valor aqui de 2680 é equivocado porque 2680 era o valor 2699 era o valor original depois a fiscalização fez o juízo de reconsideração caiu para 2550 e do 2550 eu tenho que abater o juízo de reconsideração de novo de enquadramento feito na AN9 então vou suspender aqui só a deliberação do valor para a gente proceder aqui os cálculos corretos então a multa deve ser aplicada de acordo com o que está lido no voto são esses os principais pontos já já a gente pronuncia o valor correto é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator portanto proclamo a decisão da letoria conforme lido pelo relator após o ajuste a ser feito no valor da multa próximo lido